tudo bem com vocês meus amigos do youtube tudo bem bom se você clicou aqui é porque você tá curioso em ver algumas coisas aqui da suíça meus amigos que me acompanham então bora lá pra quem não me conhece tá chegando novo no canal aí meu nome é jair josé pereira eu moro na cidade de losano na suíça e faço vídeos aqui da suíça e da europa e outros países aí que eu tô viajando e tô conhecendo bom galera quem tá acompanhando uma série de vídeo aí nessa passeio que eu fiz para a parte da suíça italiana o tessan ou titino deve já tá mais por dentro aí dessa da dos vídeos tem uma playlist bem bacana aí para você ver você curtir você se entrosar e se achar no meio dos meus vídeos que chama-se tessan ou titino que se fala em italiano titino e se fala em francês tessan que é a parte da suíça onde se fala o italiano bom depois da série de vídeos como você pode conferir aí na playlist você pode é já tá sabendo que eu estou saindo aqui da parte de locarno da parte da suíça italiana estou indo embora estou passando sábado domingo muito passeio muita coisa legal e agora estamos se despedindo aqui da parte da suíça italiana já praticamente umas 14 umas 3 acho que era umas 16 horas mais ou menos a lembrando a vocês que essa gravação de áudio está vendo posteriormente ao vídeo então é pra já expliquei vários vídeos para ouvir a qualidade de som sair melhor que ficou o ar condicionado ligado as pessoas se conversando no carro atrapalha atrapalha até na condução então prefiro fazer essa narrativa depois do vídeo para ficar melhor tem uns que gosta que não gosta mas é o que temos para hoje gente é é um lugar bem plano ele fica assim essa parte de locarno brissá quando a gente passou e já deixamos o lago maggiore maggiore jorge vamos e meio chato falar mas é assim que se fala maggiore um lago bonito é uma região bastante turístico a região onde é tem como se distende tudo né de tudo e vários caminhos vários lugares para passear tem bastante empresas como vocês podem ver por aí nos lados é parte industrial estamos passando aqui por uma parte industrial onde tem bastante empresa e era no domingo tudo fechado evidente né como já falei em outros vídeos é muito caro manter uma empresa funcionando nos feriados funcionário é caro é tudo muito caro então eles preferem fechar eu saí aqui peguei uma rota um pouquinho alternativa aqui para poder sair mais na frente ele pode evitar que estava em obra ali na frente então eu preferi passar por um caminhozinho alternativo que que o gps me desviou eu uso o gps wave 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 que o pessoal sempre fala que aquele gps online ele cara não tem acho que é o mais atual é o melhor todo mundo porque ele o pessoal que usa ele interagem entre ia entre si nessa comunidade eu acho que que é a melhor opção né embora que você tenha que estar conectado e mas o consumo de dados não é muito grande e eu acho uma alternativa bem interessante mas carrinho berkshire passou logo no primeiro ali no botão daquela linha aquilo ali é bom você fazer acampamento sair por aí nas montanhas olha tava em obra aqui sair aqui na frente bom galera eu vou agora passar por um outro caminho que é rota turística também e vou passar por um lugar onde no cantão de uri aqui é tem um lugar chamado ser ao art dof me peru se eu estiver falando errado aí o os meus amigos alemão aí ali onde surgiu a lenda de guilherme tel william tel em alemão né italiano guilherme tel e assim por diante é não vou explicar lendo aqui em cima deixar para falar no outro vídeo que é já lá na praça mais especificamente né onde a suposta é a cena aconteceu que guilherme tel atirou a uma flecha com a besta em cima de uma é na massa em cima da cabeça do filho dele pra frente eu vou contar pra vocês a história é muito legal é uma lenda suíça é uma uma coisa histórica que muita gente ainda acredita que tinha acontecido bom o fluxo de veículo começa a se movimentar aí o pessoal saindo dos lugares onde foram passear e a gente também tá indo embora vai anoitecer eu vou pegar a estrada à noite já planejado vou passar por uns lugares bastante turístico e quando enquanto tiver dia eu vou filmando e mostrando pra vocês o itapimirim ali era não é né parecia um ano da itapimirim então eu vou filmando pra vocês aí na na viagem aí o caminho tá bom tem uns pedaços aqui do vídeo vou tentar ver cidade por o áudio original que tá com bastante barulho pra vocês dizer que tem uma diferença mas eu tô muito contente que a galera tá assistindo acompanhando bastante os vídeos aí e eu fico orgulhoso de fazer vídeo e saber que o pessoal tá comentando e curtindo aí vou mandar um salve para a galera aí em já já espera aí que eu apareci teu nome aqui se você assistiu o vídeo passado espera aí que eu vou mandar um salve para vocês essa aldia e o mercado grande posto preço combustível ali vamos comprar uma aguazinha e um pãozinho aí beleza peraí já volto beleza carlinha beleza olha estamos saindo aqui de locarno passando aqui são várias cidades próximas uma da outra aí final de tarde domingo dia 6 de agosto de 2017 um passeio é um passeio muito bonito muito diferente gostei do lugar vou voltar agora tô com a programação aí de para o sul da França e agora não sei se semana que vem no final do mês vamos ver lá também vai ser show isso vamos caprichar fazer vídeo você tem que começar a postar mais vídeo por dia porque eu tô entupido esse pendrive de vídeo e muito vídeo espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui em suíço italiano em suíço italiano que fala Tissan e no francês fala Tissan então pra mim seria a região de Tissan Lago Maggiore muitos lugares bonitos teria que ficar aqui muito tempo para conhecer porque tem vários lugares turísticos quanto mais você vai explorando mais coisas vai aparecendo e é incrível os lugares são fantásticos eu gosto de ir por essas montanhas da natureza e tipo é encantador beleza daqui a pouco eu volto com o vídeo aí deixar porque tá acabando meus espaços aí voltei 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 vocês viram aí o vídeo um pouquinho da parte original do vídeo aí então vamos curtindo olha que bonito aqui gente nossa olha só tá aqui tava bem esses fardão aí é feio não viu ai que música linda ei eu gosto dessa música hein Papá Sérvia já é gostoso demais não estamos saindo aqui já de uma parte mais vamos curtir a musiquinha aí o Adip House depois eu deixo o nome aí pra vocês verem nossa muito legal essas estruturas aqui nossa a gente passa por muitos túneis muitos 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 o opa voltamos de novo porque esse vídeo ele foi feito meio picadinho viu ia fazendo os pedacinhos depois ia montando ia criando e agitando agora a gente já tá pegando a autoestrada aqui ó aumentar a velocidade e descer a lenha agora 120 não pode andar muito devagar não viu se dá uma polícia tira pra fora eu ando a 100 110 por aí olha só gente esse passeio foi muito fantástico viu eu gostei demais e e pra mim me deu muito prazer fazer esses vídeos aqui e mostrar pra vocês um pouquinho dessa parte aí tá bom vamos mandar um salve então pra galera aí peça um pouquinho deixa eu achar o nome de vocês aqui é que eu tô voltando aqui deixa eu achar o nome do povo aqui ah tá aqui ó vocês acharam que eu não ia falar né então vou lá o Paulo Férez já nem falou mais que ele é da casa aí já ajuda aí o José Souza aí opa perguntou se aqui fica fácil fazer churrasco fica tem de tudo só tem lugar em condomínio que você não pode acender churrasqueira com carvão viu por causa da fumaça a Alexandra Santos tá admirada aqui os lugares é da casa aí também Danilo Rodrigues um abraço aí o Pedrinho 31 também assistiu o vídeo aí perguntou se eu tinha feito vídeo lá do CERN em Genebra eu já fiz vídeo lá viu Pedrinho então eu até passei o link pra você aí a Lisa Mori uma vida na Suíça essa aqui mora aqui também é pertinho aqui é de nós ela também admira muito a Suíça e gosta demais a Luciana Fernandes olha que lindas paisagens muito bonito Ângelo Luiz também mandou um abraço lá de Campo Bom RS Mário Pedro Marquete também tá sempre acompanhando a gente aí fica deslumbrado com as belezas aí Luciano Solovir é isso muito lindo os lugares mandou um abraço aqui o Motvlog também tá sempre acompanhando a gente mandou um salve aí José Ayrton Góes Jair beleza Suíça é linda demais de encher os olhos hein o Leonel Germojeski aí Jair beleza excelente vídeo uma verdadeira viagem para quem não gosta de pescar tá estressado assiste os vídeos do Jair é legal não sei o César Moacir Alves Jair paga pedágio aqui sim e o David Falschitz me ajudou aqui sim a gente compra um um selo é uma a gente chama-se aqui é vinheta é um selinho que você coloca no parabris ele vale para o ano todo ele é 30 francos 39 40 francos e ele vale para o ano todo então ele é controlado pelas câmeras ou pelas polícias com abordagem às vezes é o Viajante Solitário 100% também mandou aqui já tem vontade de fazer vídeo igual a você tal faz pô põe a cara aí no microfone bora fazer José Sousa o Sérgio Vaz também falou que viaja nos meus vídeos muito legal hein Reginaldo Leite mandou aqui mostrando a bilheta da Suíça fico encantado pelo país legal Edilson Santos olá Jair tô assistindo na tela grande hein fica melhor ainda super legal a Sebastiana Welter mandou também muito lindo disse que gosta pra caramba o meu amigo aqui o Biratã Pimentel também tá sempre assistindo acompanhando aí Antônio Carlos Euclides Monteiro legal o Antônio Carlos disse que deu fome quando eu falei no vídeo passado da comida o Abner Cossendei é isso mesmo lá Cossendei acho que é para mais ou menos isso gosto de todos os vídeos da Suíça é muito legal Epaminondas 4 1972 72 Jair que maravilha essa rodovia hein muito legal o que é reaçãozinho Jair perguntando se eu volto para o Brasil bom o futuro a Deus pertence né a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã Wilson Manto mandou nossa que paisagem que rodovia tudo muito bonito hein o Wagner o Wagner também o patrão se fosse aqui no Brasil hein dava pra dava gosto trabalho de caminhão nessas rodovias Paulo Félix aqui também comentando dá gosto de ver a rodovia bem cuidada Jair que maravilhas parabéns sucesso sempre um abraço Oclides Brolese filho Linaldo Ramos de Andrade opa um abraço aí meu querido legal ali sim e aqui é Matilde Paiva Rocha falou Jair eu gosto de ver cada detalhe nos vídeos para as vezes para ver as casinhas lá em cima ver as cidadezinhas do lado que legal hein Adão Roma falou nossa lindo demais essas paisagem eu não perco o vídeo hein gosto de todos os seus vídeos gente Girvon Gir Der Der Nivon Santana também falou nossa legal tô babando pelas paisagens Benedito Ascioli também gostou demais o Vitor Costa Márcio Macedo o Anderson Felipe lá de Itapitininga mandou um abraço o Lucas Moura também muito lindo a Suíça e a Lucy Alves Silva que também tá sempre acompanhando aí tá bom galera espero que vocês tenham gostado demais desse passeio que vocês tenham curtindo os vídeos aí vão acompanhando quem comentar aí sempre eu vou tá falando alguma coisa no nome de vocês aí nos vídeos pra dar um incentivo pra vocês é muito bonito é muito é diferente é um país que a gente eu mesmo quando não conhecia a Suíça achava que era só um bloco de gelo achava que um dia Suíça com Suécia né achava que era a mesma coisa e não é pois a Suécia tá num declínio muito grande é um país que já foi um potencial enorme e realmente tá um declínio muito grande se você quiser saber um pouco sobre a Suécia e não a Suíça dá uma pesquisada no Google aí tá muito feio tá um declínio muito grande tá muito estupro criminalidade tá terrível lá diferente da Suíça bom a Suíça é maravilhosa ela sempre foi um país neutro né nunca teve envolvido é drasticamente com guerras forte e foi o cofre do mundo né todo mundo queria guardar o dinheiro na Suíça por isso todo mundo protegia e procurava deixar a Suíça de lado aí de fora inclusive Hitler né guardava muito dinheiro o dinheiro que tirou dos judeus e tudo ele guardava na Suíça e tinha aí também uma curiosidade para quem não sabe o estilista Hugo Boss né que costurava a farda para os militares do alto escalão da do Hitler né da o Paulo o Paulo Félix vai me achar aí para mim vou pôr ele aí e eu sei que ele assiste o vídeo todo ele vai pôr aí para vocês sobre a história de Hugo Boss é uma coisa que tem um pouco a parte mas é uma curiosidade que envolve também um pouco a Suíça um pouco a segunda guerra mundial onde o Hitler guardou muito dinheiro na Suíça e era como se fosse um cofre para eles e tem uma história curiosa que eu vou contar mais aprofundadamente num próximo vídeo sobre o estilista Hugo Boss famoso uma grife hoje bastante conhecida e ele fazia o fardamento aí da da dos militares do alto escalão do Hitler né do nazista beleza galera dá um joinha no vídeo não custa pô pô seja meu amigo ajuda eu aí compartilha e aí